E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, se vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, para o primeiro vídeo no Perfect Red History. Primeiro não, né galera? Já estamos aí no quinquagésimo, vinte e lésimo, chefe, chefe, vídeo, né? Porque a gente era parceiro de servidor, aí depois de ter uma pausa, tirar as férias e agora estamos de volta aqui. E vamos começar um personagem do zero. Que coisa mais linda! E eu quero saber agora que classe que eu vou criar. Eis a questão. Mentira, já estou decidido já. Eu vou fazer aqui uma arqueira, pessoal. Por que eu vou fazer arqueiro? Porque arqueiro é arqueiro, rapaziada. Não tem jeito. E aqui nesse servidor tem o sistema de runa, tem as novas skills. Então o arqueiro, ele tem tipo um perk absurdo. Tem atiradora também aqui, tá? Dá para jogar com atiradora e logo, logo vai lançar aqui o mamaco. Bom, rapaziada, tem o cupom do canal aqui no servidor. Fazia saudade de falar isso, hein? Cupom Bidu. Agora é 10%, ó. Atualizações aqui do comandante Abilton aqui, acabou de me passar. 10%, mano. Olha, tá mamão demais. E você pode usar junto cupons aqui do servidor também. Direto tem cupom de bonificação. 50%, 60%, 100%, 200%. Então vamos criar aqui a minha arqueirinha. Deixa eu ver se eu encontro um... Eu não perco muito tempo com esse negócio aqui, não. Sendo bem sincero, eu pego uma que tá legalzinha aqui, mais ou menos. E taco qualquer coisa aqui nela. Vou colocar a pele dela mais bronzeada. Nossa, tá com um blur absurdo aqui. Não consigo nem entender a cor que ela tá. Que esse servidor, pessoal, tem a versão HD também, né? Ah, eu sou péssimo em customização de personagem. Vai ficar horrível isso daqui. Ó, vou tentar colocar Artemis, porque a galera tinha sugerido. Mas também eu acho que Artemis vai ser complicado a gente conseguir colocar aqui, viu? Todo mundo coloca o nick desse. Ó, deu pra criar. Underline, Artemis, Underline. Ó, aqui no servidor já pula direto pro Mahatma. Mahatma, o cultivo, né? Tela escura, meio preto. Clica aqui, abre o passe de batalha. Meu Deus do céu, quanto pop-up. Aqui é aquele sisteminha, né? De passe de batalha que tem no servidor, né? Olha só, pérola da miragem. Vou botar mais 11 aqui. Galera, não entendo mais nada aqui do servidor, tá? Faz muito tempo que eu não jogo. Então vai ser engraçado pra cacete, porque vocês vão ver eu passando a dificuldade aqui, tá? Aqui já tem os instrutores, né? Nossa, esse negócio do buff ficar rapidão aqui. Eu acho muito bom, hein, mano? E tá muito magrela também essa arqueira. Depois eu vou dar uma bombadinha nela, que o negócio tá feio, ó. Peço por favor. Deixa eu te sarro. E eu pensei em criar também a tiradora. Olha a tiradora aqui, que bonita. Da hora, né? Tem no servidor, ó. Tiradora e paladino. Eu até pensei em fazer a tiradora, mas uma amiga minha já tá jogando. Olha, é o Sucubus ainda, ó. Várias contas. Sucubus não sei o quê, Sucubus não sei o quê. Será que é o Sucubus mesmo? Tendo um monte de contas. Qual que é o sentido da pessoa criar um monte de contas com o nome do Sucubus? Sucubus é um nome tão diferenciado. Vamos pegar aqui, instrutor celestial, né? Vamos ser God. Nossa missão vai ser ser God no negócio. E é isso, ó. Já pegamos o God. Não precisa nem fazer cultivo, ó. Já pegamos o God. Ele vai pra cultivo nobre direto. Já vou pular pro God 3, já. Mamão, hein? Mamão que começar no servidor. Tem aqui o Imperador History. Acredito que seja o das diárias, né? Ó lá. Iniciante, Imperador. Vou pegar a missão com ele. Cara, vou falar. É doideira. Muita coisa aparecendo na tela. Título pra caramba aparecendo aqui. Ó, a gente já começa também nível 27. Alguns pontos pra poder distribuir. E com o set inicial aqui, ó. Set de nível 1. Ah, não sei se esse set aqui vai ser útil pra gente. Se vai ter necessidade de usar esse set. Ou se a gente vai ganhar alguma coisa a mais. Porque a gente já tá nível 27 no cultivo God, né? A gente vai ser God de spam. Melhor coisa que tem pra arqueiro. Vamos ver se a gente consegue colocar um arqueirinho com 100% de crítico. E vamos começar aqui mexendo nas coisas. O que a gente ganhou aqui, ó? Moeda de prata. Da moedinha de prata. Pra gente poder fazer as coisas. O pai skill, essas coisas, né? Pedrinha de teletransporte. Essa daqui é permanente. Nós temos aqui livro místico. Após aberto, escolho uma montaria. Esse é o livro divino com cuidado. Cara, o livro é muito bom, ó. Dá 25 de destreza. Movimento crítico. Experiência. Recuperação de HP MP. Nível de matança e guardião. Vamos incubar aqui o mascote. Já vamos ver qual é desse mascote. Se é bonitinho ou não. É legalzinho. Parece a arma da atiradora, né? E agora vem a parte chata da situação, né? Que é tacar pedra nas coisas. Vou equipar os acessórios. Vou tacar pedra em tudo e já volto com vocês. Pedras punhetadas. É isso. Setezinho colocado também. Arminha encaixada no boneco. Tem que subir ponto ainda. Ô, meu Jesus Cristo. É legal que aqui o servidor tem no inventáriozinho aqui. Uma lojinha. Olha a lojinha que bacana, ó. Vem aqui o mecanismo mágico. Que é o sistema de troca de set que tem aqui do servidor. Pedra de teletransporte. Se a sua cabaça, você pode comprar. Praticamente de graça. Pedra perfeita pra você colocar aí no voo, no negócio. Anecota automática. O que que é isso? Eu vou comprar esse negócio. Ah, já tem aqui, ó. Já tenho várias. Não sei também. Depois a gente vai ver como funciona. Porque eu não entendo de mais nada. Tem pedras nível 10. Eu coloquei já nível 10 no meu set. Legal. As nível 10 são de graça aqui do servidor. O amuleto aqui também é de graça no servidor. Legal. Olha o que tem aqui também. Colar do cubo, ornamento dobrado é de graça. Anelzinho do 95 é de graça. Bom, então, bem dizer assim, a gente tem já uma base pra começar no servidor, né? Pelo menos o básico. Refino até o mais 9 também é de graça. Ó, é de graça também. Legal, galera. Bom, então a gente já vai ter uma base pra começar aqui no servidor tranquilamente. Até as flechas aqui a gente já vai ter acesso às flechas especiais. Aqui tem sistema de astrolábio também, que a gente vai ter que mexer. Tem sistema de runa. Olha só. Sistema de runa. Pras habilidades. Tem skill nova, tem ultimate, tem tudo. Então, a gente vai poder brincar legal. Tem o Vale da Fênix do nível 1 ao 105. Vou entrar, porque daqui a pouco vai dar meia-noite. Não sei qual que é a brisa desse Vale da Fênix aqui, mas vamos tentar. Ó, eu sou nível 27, hein? Se vier monstro forte, eu tô fudido. Puts, putz, estou lascado. Tá, isso é Vale da Fênix, péssima ideia. Bom, perguntando aqui pros meus colegas e meros amigos imortais, me falaram que eu posso fazer um negócio aqui, que é fazer o set nirvana de graça. Olha que doideira. O servidor tem um monte de benefício pra você que tá começando agora. Não sabia disso. Coloquei pedra nesse set aqui, fubango. Quase à toa. Mas, assim, pelo menos esse set aqui, ele... Pelo menos acessórios dele, né? Principalmente acessórios. Vão me dar ali, ó, experiência. Então, a gente ganha experiência mais dois. É que o cara é burro. Não olha nem pros lados, onde tem algumas coisas. Aí não sabe o que tá fazendo, né? Então, tá aqui, ó. O que a gente precisa é do leve. Então, vamos forjar o set nirvana. E vou colocar também a besta. Galera, tirei aqui uma que tá Dex Dex e Partir Espíritos, que desbençam a... Desbençam. Retiram as bênçãos. Desbençam, é. Tá certo. E pegar uma daima aqui também pra gente. É... Eu peguei também algumas missões diárias aqui, como eu falei pra mostrar pra vocês. E aí dá pra poder fazer, ó. Grande espadachim, predador venenoso e... Miau! Não sei se eu vou conseguir matar, mas vai dar bastante experiência pra gente. Tem dois sistemas aqui de... 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 Trívia, tá? Então, a gente tem aqui as perguntas do questionário, que a gente pode responder. E também tem o sistema de trívia. Aqui, tá? Então, a gente vai responder os dois sistemas. Ó o ketchup, que bonito. A... Montaria dele, cara? Tá, galera. As primeiras missões que eu entreguei aqui, upou bem pouco. Depois eu comecei a entregar umas que começou a upar muito. Eu tô na 10 de 10, ó. Qual tecla pode ir em... Interface de ajuda? Puta merda, eu não sei. Ih! Deu pra poder upar pro nível 40, pra eu responder as missões aqui. E tem essa outra trivia aqui, que é a pergunta normal da trivia que a gente já conhece. Será que dá muita... Muita XP? Ó, dá bastante experiência também essa trivia aqui, ó. E uma coisa importante, galera. Usa o cupom Bidu, hein, quando for donatar. De aprender habilidades, né? A gente pode aprender algumas habilidades. Vou colocar como não aprendidas aqui. Vamos upar que algumas habilidades sejam importantes pra gente. Principalmente essas duas iniciais que a gente vai usar bastante. Flash e a frigorante também é legal a gente usar. E já vamos equipando as habilidades, né? É bem importante a gente já deixar mais ou menos no lugar aqui. Mas eu falei, ah, dá pra poder aprender tudo. Tem dinheiro, não vai fazer diferença alguma. Então eu vou colocar aqui na macro já montada. É, o servidor também tem o sistema aqui, galera. De Sender, ó. Skill Sender. Olha só. Auto Complete. Ah, Auto Conjunto. Continue. É... Delay Damage, ó. Delay Cast. Ativa essa bagaça toda aqui. E dane-se, ó. Fly Hack, também bom. Vamos lá agora fazer a missão? Porque até agora eu rodei, 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 rodei. Mas não fiz o que importava que era a missão. Vamos lá, então, no Guerreiro Lupino. Esse daqui acho que vai dar pra poder fazer tranquilo. Eu acho que é a missão de iniciante, digamos assim. Que é a primeira missão que você tem que fazer no jogo pra você poder upar. Vamos lá ter lá agora? Matar o Tubaquinho! A galera tá trocando aqui gol, ó. Tem bastante gente trocando gol. Aqui nesse servidor também, o arqueiro, ele não toma a penalidade por bater de perto, tá? Então, ó. Batendo 5k aqui do lado do... Grudado no boss, ó. 3, 9, 10. E se eu bater na distância, ó. Vai dar quase a mesma coisa, ó. 9, 4, tá vendo? Mesma margem, assim, de dano. Tanto perto quanto longe. Então, isso é bom porque os arqueiros que eram muito inúteis, né? Inutilizáveis aí pra fazer instância devido a ter que ficar longe do combo. E muitas vezes virava o boss. Agora não tem mais esse problema. Completamos a missão. Já liberamos aqui bastante level, bastante experiência. Já dá pra poder distribuir os pontos aqui. Eu já vou distribuir os pontos necessários pra poder ficar com 104 em força. Porque assim a gente já vai disponibilizar pra usar... Desbloquear, né? Todos os sets que a gente vai usar daqui até o fim. Foi desnecessário eu ter colocado pedra nesse set inicial, viu? Confesso. O set em si... Bunda. Porque tem o Nirvana, vai ser mais útil. E eu vou fazer agora essa outra diária. Que é a diária do... Espadachim. Que é aqui que fica nesse altar aqui. Como eu tô nível 56, agora eu já vou aguentar o tranco. Lá ele. Vou dar um x aqui pra poder matar esse boss rapidinho. Vamos ver quantos eleva a gente vai ocupar terminando essa missão. Matamos fácil. Vamos pro 71. Rapaz! Tá, agora a gente tem capacidade de usar esse arco. Também ele é grade 15. Duas pedras dessa. E flechas. Eu preciso pegar dardo, na verdade, né? Dardo que é pra besta. Dá pra poder fazer pelo inventário, tá, galera? Botar pedra pelo inventário. Outro detalhe. Aqui o servidor tem as pérola 9 de graça, né? Então a gente pode pegar aqui 9 pérola 9. E refinar o item. Deixa eu ver se a gente consegue refinar pelo inventário. 9. Tá, nossa besta agora tá mais 9. A gente já tá com 13k de dano. Pra começar, tá, no servidor. Pra ser sincero, até agora achei bem tranquilo o servidor, né? A gente não fez nada e já tamo aqui nível 71. Vamos ver agora que tem mais uma diária que liberou pra gente aqui, ó. Morte ardente e demônio de madeira. Não sei se a gente vai aguentar esses bichos aqui. O problema maior é o cast, né? Se não ter cast é bem triste. Demora demais pra poder bater nos bichos. Pergunta que não quer calar. Como que esse cara tá upando tão rápido? Ele tá nível 97 já. O Edu passou a calca e só fazendo essa missão aqui a gente vai upar muito. Olha só quanto que a gente upou. Agora vai pra nível 93, ó. Upou demais mesmo. Essa missão. Só que tem que fazer ela de novo, né? Tipo, ela é um loop essa missão. Mas enquanto eu mato aqui, eu vou finalizando com vocês. Galera, muito obrigado pela sua visualização, pela sua paciência, pelo seu carinho comigo aqui. Quero agradecer imensamente todo mundo que tá acompanhando esse vídeo. E saiba que a gente vai dar continuidade nessa série. Então acompanhem. Não percam tempo, beleza? Já se inscreve no canal. E usem o cupom BIDU quando você for donatar. Dá essa moral pra nós aí. Vamos bater recorde de cupom aqui no canal. Pra mostrar pros caras que a gente chegou em peso, pessoal. Chegamos forte aqui no servidor. Tamo junto, rapaziada. Ó, um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!